Muito bem senhores, Mendes aqui e hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui na Central Dessa vez com a notícia que muitos estavam esperando né O online finalmente vai ficar de graça em jogos que são free to play Pois é, o multiplayer online gratuito começa hoje E a gente vai passar pra vocês aqui uma lista, eu não vou falar todos os jogos né Se você quiser conferir todos os jogos que estão disponíveis gratuitamente Pra você jogar aí no caso os jogos free to play que não necessitam mais de Xbox Live Gold pra você jogar online Eu vou deixar aqui embaixo o link né, o primeiro comentário aí fixado desse vídeo O link pra você acessar o site da Central Xbox Lá vai ter a matéria com a lista completa de jogos que você pode jogar aí Com essa nova função que tá chegando a Xbox Live Bom, jogos como Warzone, Fortnite, Smite, Star Trek Online Deixa eu ver mais quais os jogos Rocket League, Roblox, Resident Evil Revelations 2 Warface, War Thunder, Warframe, World of Tanks World of Warships, Legends DC Universe pra quem gosta de jogar O Darwin Project, o Battle Island Commanders O Battle Ages, o Apex Legends O Apex Legends né Crackdown, Crackdown 2 O Crossout O Daredevil 5 Tem muito jogo que tá ficando aí com multiplayer Já que são jogos free to play Estão ficando aí com multiplayer gratuitos Através dessa nova função da Xbox Live A lista completa de jogos você confere aí embaixo no primeiro comentário fixado Mas manda esse vídeo aqui pra aquele amigo seu que tava perguntando Quando será que chega que não sei o que Hoje tá disponível meu querido Além disso vale lembrar que você também pode montar grupos na Xbox Live E usar aquela função de procurando o grupo né Que você cria lá procurando um grupo É pra jogar com mais pessoas Então corre pra convidar seu amigo pro grupo Porque isso agora também não precisa mais de Xbox Live Gold E corre pra jogar aquele joguinho favorito Que você e seu amigo sempre quiseram jogar Mas não podiam já que não tinha Xbox Live Gold Agora você pode meu querido Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui Fui